Continua sendo procurado o suspeito de ter assassinado um homem de 51 anos na zona rural de Sericita. É pra todo lado, você percebe aí, né? Segundo a perícia da Polícia Civil, a vítima foi atingida por aproximadamente 12 disparos de arma de fogo. Execução, né? O Lucas Office tem detalhes pra gente dessa ocorrência de Sericita. Sericita é o nome da cidade. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde pra você, Nico. Pra quem nos acompanha, segundo informações, segundo o que você disse, né? A vítima é um homem de 51 anos. A polícia deu a informação de que ele estava pela estrada em uma motocicleta quando foi surpreendida pelos disparos da arma de fogo. Quando ele passava em uma ponte, ele caiu em uma região de mata. E olha só, Nico, segundo o relato também da polícia, a vítima do homicídio, foi neste domingo, ela é apontada como suspeita, principal suspeita, em um assassinato, aliás, em uma tentativa de homicídio no dia 30 de abril. Na última terça-feira, também na cidade de Sericita. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, constatando que a vítima foi atingida por aproximadamente 12 disparos de arma de fogo. As equipes da polícia realizaram dirigências, pesquisa, na intenção de encontrar ali na localidade os autores, os suspeitos de terem cometido o assassinato. E agora continuam na pesquisa, porque não encontraram aqueles que foram os suspeitos, aqueles que dispararam contra a vítima. E a polícia também pede que, através do 190 ou do 181, caso a população saiba de alguma informação, possa fazer acionar os militares para estar continuando dando um prosseguimento a esta... Finalizando, na verdade, dando uma resposta da polícia para este caso, para esta tentativa de... Aliás, para este assassinato da vítima do homem de 51 anos. Eu volto com você. É a tal da elucidação, né, Lucas? Qualquer informação para a elucidação, né? Para que as forças de segurança possam, então, a partir de diligências, ampliar esse rádio de investigação, alguma informação que se tenha para tentar saber o que tem motivado essa tamanha violência. Qualquer informação. É importante que a comunidade passe através do 181, do 190. Alguém que tenha visto algum movimento, escutou alguma coisa, né? Ah, o pessoal correu para cá, foi para lá. O capacete tinha um adesivo assim, assado. A pessoa estava com o uniforme. Ou estava com a bota, ou estava descalço. Ou era careca, ou tinha cabelo. Qualquer detalhe. Por isso que a gente fala para o Curiol cantar aí, né? Porque do jeito que o Curiol vai dobrando, você pode passar toda a sua informação. Compreendido. Obrigado, viu, Lucas?